Olha aqui gente, que mulher linda, essa aqui é muito gostosa, olha só o perfil dessa gata, olha ela de vermelho, que mulher gostosa, essa aqui é uma delícia, olha só, tá recheado o perfil, olha só. Tá bem, já tô pronta, vamos? Você já tá pronta? Demorou o tempo todinho pra tá pronta? Desde jeito, com esse vestido. Mas você sabe que só tem esse tipo de roupa? Porque você não se arruma melhor, por isso que tem igual essas mulheres aqui, olha, ela se arruma, olha, tá muito simples, tá muito feia, a mulher que já se arrumou, a gente vai fazer como assim mesmo, né? Esperar mais tempo, né? Também, né? E aí Nossa amor, a gente mal chegou da rua e você já vai dar de cara com o celular. Já vai encher meu saco, cara. Rapaz, deixa eu chegar, deixa eu sentar, deixa eu curtir, não atrapalha, não tô fazendo nada demais, é só mexer no celular, até pra mexer no celular vai encher meu saco, cara. Eu, hein? Vou tentar, agora pelo menos almoçar lá na mesa que eu deixei a comida pronta. Fala aí, almoço, o que tu fez pro almoço mesmo? Carne cozida com legumes. Carne cozida com legumes? Tu sabe que eu não como carne cozida porque tu ainda faz ainda? É só pra me deixar zangado mesmo, tu é doido, né? Não, mas era o que tinha na geladeira, né? Eu fiz o que tinha. Não, não vou comer carne com legumes não, quero não. Vai lá comer, sente lá, sozinha lá, faça a sua comida, coma a sua comida, que eu mesmo não vou comer, nem quero. Eu queria que você me acompanhasse só. Não, 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 pode ir lá, sente lá você sozinha, eu não como carne cozida, eu não quero. Deixa que eu me viro daqui a pouquinho, eu peço um marmitex aí, eu me viro sozinho, vai lá, coma essa comida lá e eu já falei que eu não vou comer. Eita, mano, tô de saco cheio de tanto trabalho, é estressante. E quando eu chego aqui em casa, ainda é isso aí que tá me esperando. Se fosse pelo menos aquelas gatinhas lá do Instagram, é difícil. Amor, você tá aí, você tá me olhando todo esse tempo. Não, 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 fica aí, vai lavar suas roupas, fique lá no seu cantinho mesmo, até que tá toda molhada, querendo me abraçar, pelo amor de Deus. Só querendo dar um abraço e um beijo. Não, 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 vai lá, tá toda molhada, grudenta, até me lavar suas roupas, fica aí mesmo no seu cantinho, que é a melhor coisa que você faz, égua. Rô, você pode parar de mexer um pouco no celular que eu quero falar com você? De novo, já vai me encher o saco de novo, é o dia todo dia o trabalho é uma perturbação. Chego em casa, você ainda vem querendo me perturbar de novo. Mas ainda nem comecei a falar, deixa eu começar primeiro. Eu queria saber por que você tá tão frio, a gente nem tem mais nada. Frio da onde? Frio da onde? Tu quer que fique de amor, mas não tem como, tu não se cuida, olha só, toda molhambenta, anda na rua, quer andar de bondada, mas não tem condição de dar contigo de bondada não, não passa o barulho, não passa o barulho, não passa o barulho, não passa nada, não se cuida. Aqui no Instagram as mulheres se cuida, mas tu não quer, tu quer ter tudo, mas não consegue desse jeito, não tem como, fica igual a molhambra, a gente passa vergonha, eu passo muita vergonha quando eu vou andar contigo na rua, mas desse jeito aí não tem condição, não tem a mínima condição. Mas meu bem, você me conheceu assim, depois que você teve essas redes sociais de Instagram, você mudou assim, repentinamente. Não, é você que parou de se cuidar, você não se cuida, quer andar de qualquer jeito, não é pra andar de qualquer jeito, aí quando anda de qualquer jeito, quer andar de bondada, quer beijo, quer abraço, mas não tem como ser desse jeito assim não, toda molhambenta, toda mal pra pilha, eu passo, eu fico com muita vergonha quando eu vou pra rua. Agora desse jeito, aqui ó, aqui no Instagram, como é que são as mulheres, ó? Vestidas, bem bonitas, produzidas, mas você não, quer andar com uma mumamba, aí fica difícil. Mas também você nem me dá dinheiro pra me comprar alguma coisinha pra mim. Olha, eu passo o dia todo dia trabalhando, o dia todo dia trabalhando, escutando merda de patrão, pessoal falando besteira, enchendo o saco da gente, aí eu chego em casa, quero um pouquinho de paz, só sentar e mexer no meu celular, nem isso eu não consigo mais. Aí fica complicado. Você não me ama mais? Não, não amo mais você não, você pra mim já é passado, o amor foi lá atrás, logo no início, hoje não tem mais nada, eu hoje não sinto mais nada pra você. Com toda franqueza do mundo, você pra mim hoje é nada, 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 nada. Hoje eu passo vergonha com você, eu tenho vergonha de dizer que sou casado contigo, eu tenho vergonha, eu vou te dizer mais, eu não quero mais nada contigo. A gente terminou, daqui eu vou me embora, você fica aqui na sua casa e eu vou me embora daqui. Não, meu bem, por favor, se você quiser eu mudo, eu visto algumas curtas. Não, acabou, eu não te amo mais, você tá entendendo? Olha pra minha boca, eu não te amo mais, fica aí na sua casa que eu vou me embora, eu vou procurar alguém que realmente eu mereço, que me valorize, realmente que goste de mim, que seja uma mulher bonita, que se cuja, que você mesmo, eu não tenho a pena agora. Por favor, não vai embora. Por favor, não vai embora. O que é isso? Falta de homem, não pode não? Claro que não pode, lembra? Epa, meu celular não. Tem pouco tempo comigo, já quer pegar meu celular? Tu acha sucesso, viu que tá olhando um monte de homem sem minuto desse jeito? O que que tem? Cimano, isso é claro. Espero que tenha minhas privacidade, cara. Olha, desse jeito não vai logar não. Tu tá querendo pegar meu celular. Mas isso aí é uma ofensa, isso aí, meu Deus, olha, eu cheguei, aonde ele tá fazendo? O que que tem? Não pode, é claro que não pode. Pode, o celular é meu, eu comprei com o meu dinheiro, é meu, eu faço o que eu quiser com ele. E o almoço, você fez o almoço, o que que tem pra te almoçar? Ah, eu não fiz comida. Você não fez almoço? Não. Por que que você não fez almoço? Porque eu não sei cozinhar. Você não sabe cozinhar? Não. Como é que tu não sabe cozinhar? Eu nunca precisei. Nunca me falou que não sabia cozinhar. Tô falando agora. Agora tu já sabe, quando vier do trabalho, já traz uma marmita pra gente. Agora eu vou ter que voltar pro trabalho com fome, eu pensei que já ia chegar em casa, o almoço ia estar pronto, nós ia sentarmos, ia almoçar, ia poder descansar, e assim ia poder voltar pro trabalho. E você não fez nenhum almoço. Pede uma marmita pra gente, meu Deus. Uma marmita? Ah! Tu acha que vai dar tempo? Ah, se não der, eu vou sozinha. E aí eu volto pro trabalho com fome. Não dá em nada. E o uniforme, você lavou? Quem tem? O uniforme, você lavou? Minha farda? Eu lavo o uniforme. Não lavo roupa não, meu filho. Se quiser, paga alguém pra lavar. Ou vai lá e lava. E como é que eu vou botar pro trabalho? Eu tenho que ir pra trabalhar agora de tarde? Olha, não fez almoço, não lavou a farda. Como é que eu vou fazer pra me botar pra trabalhar? Com fome e com a roupa suja. Com a farda suja. Ainda dá tempo de tu lavar, colocar na centrífuga e colocar pra secar. Eu não lavo nem minha roupa, eu vou lavar a roupa de ontem. Você acha isso muito justo? Você acha isso certo? Você podia ter feito alguma coisa que tá no seu lado. Um monte de homem pelado. Deixa eu lavar. Cara escroto desse. Acostumada tá montando em mulher. Mas comigo não, querido. Eu sei muito bem como colocar ele nos eixos. Opa! Tiago mandou uma mensagem pra mim. Pronto, tá resolvido. Vai ser um belo chifre que vai fazer ele ficar mansinho, mansinho e comer na minha mão. Ô, meu amor. Raquel! Raquel, amor! Amor, Raquel! Raquel! Oi, querido. Eu terminei de lavar roupa já, viu? Abrei meu uniforme. Ao almoço também já tá vindo. Eu não vou dar tempo pra mim, vou só tomar um banho mesmo. Tá. E aí, caiu tua mão? Não, foi rápido. Vou só tomar um banho rapidinho, já voltava pro trabalho. O almoço já tá vindo. Ótimo. Aí você... Só que pode comer sozinho, viu? Não vai dar tempo não. Por que você tá não vai nascendo? Ah, eu vou ali, vou dar uma volta. Você vai aonde? Agora eu tenho que te dar satisfação na minha vida. Não, o trabalho é óbvio. Eu moro muito, né? É o mínimo é satisfação. Há uma semana tu já quer tá mandando na minha vida. Vou saindo ali. Vou? Tchau. Esqueci o celular. Tiago? Quem é Tiago? Tô indo. Meu Deus, essa vaga já tá me traindo. E com outro homem, meu Deus. Epa! Me dá aqui no celular. Quem é Tiago? Não é isso. Você falou que ia passear e já vai pra casa de Tiago. Quem é Tiago? Você já tá me traindo. Desse jeito? Com uma semana que nós estamos juntos? Olha, mamãe. A gente não vai dar certo não, tá? Meu Deus. Desse jeito não dá, não dá, não dá. Tu quer mandar na minha vida? Tu quer fuçar minhas coisas? Ah não, mamãe. Não dá assim, não dá não. Eu sou bicho solto. Eu nasci pra ser solta. Sem ninguém mandar na minha vida. E fica aí, que não dá certo. Eu não quero mais, tá? Tô saindo. Depois eu venho buscar minhas coisas, tá? Beijo, tchau. Meu Deus. O que eu fiz, meu Deus, pra merecer isso? Ai, que maldita hora que eu deixei a minha linda esposa. Troquei por essa mulher. Aquela minha esposa que me amava, cuidava de mim. Meu Deus. Ela fazia o moço, lavava a minha roupa. Era carinhosa. Meu Deus, ela me amava. Fui trocar por essa. Meu Deus. O que eu fiz pra merecer? Oi. Oi. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Como é que você tá? Ah, eu tô bem, né? Pra você ver. Tá bonita. Obrigada. Eu me perguntava. Faz tempo que a gente não se vê, né? Não se fala. Pois é. Bastante tempo, né? Muito. Inclusive, eu tava até com um pouco de vergonha. Eu tava com receio, né? De falar. Porque no passado eu errei muito, né? Daí eu queria até ver. Não sei. A possibilidade de a gente tentar, recomeçar, arriscar de novo. Não sei. O que você tá fazendo por aqui? É, David, na verdade, eu casei com o dono desse supermercado. Inclusive, ele tá lá na sala do administrativo, fazendo alguns fechamentos de alguns pedidos. E eu só tô aguardando ele aqui agora. Tudo bem? Tudo bom. Vamos? Vamos. Seu amigo? É só um velho conhecido. Vamos, hein, tá, amigo? Tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.